Tchau! . . . . . Meu nome é Cássia A gente vai fazer uma aula de salsa Então, primeiro movimento de hoje da base 1, 2, 3 5, 6, 7 Daqui A gente vai fazer a pisada no 2, 3 1, 2, 3 Subindo para a esquerda Descendo para a direita Fazendo o jeito da dama 5, 6 7 Eu vou deixar a dama na minha direita E eu vou pensar como se fosse um cross Fazer 1, 2 Porque eu vou gravar 3 Deixo a dama na minha frente E no 5, 6, 7 Eu levo a dama na minha esquerda Girando Então, trago 5, 6, 7 Percebam que no 7 Ela está parada Acosta para mim Não ainda vai vir Então, trago 1, 2, 3 5, 6, 7 De novo 2, 3 5, 6, 7 1, 2 5, 6, 7 1, 2 Trago Trago 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Vamos direto 3, 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 Ok? Mais um movimento de calça Avançado 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 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 E agora que o de frente está indo E vocês vão mudar Se girar Fazer 5, 6, 7 E falta 1, 2, 3 5, 6, 7 Esse último giro nem precisava Mas vai ficar na senhora também Então, de novo 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 1, 2, 3 5, 6, 7 2, 3 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 1, 2, 3 Mais um movimento avançado de salsa, a gente vai trabalhar 1, 2, 3, 5, 6, 7, mais um 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, aqui leva a dama, gira, a gente vai se segurar no ombro dela, 6, 7, segura no ombro Aqui dá para levar tranquilamente, mas o braço está quente, não leva para o 1, mas o que a gente vai fazer de principal é 1, 2, 3, no ombro você vai virar a dama, 5, 6, 7, fez o tiro simples, 1, 2, 3, faz o 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, segurou a dama Então, faz 1, 2, 3, 5, 6, 7, segurou a dama, fez, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, Mais um movimento aposado de salsa Ainda partindo da mesma O primeiro passo que a gente fazia É mexer em 5, acabando a dama 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Aqui a gente vai começar a mudar a partir de agora Já fazendo 2, 3 Só que são 2, 3 que a gente tem o cabagueiro 1, 2, 3 A mão que já está aqui em cima a gente troca E daqui eu dou a mão para a dama E a gente já faz o 5, 6, 7 A gente já está dando na oferência 5, 6, 7 Entra na frente dela Entrou na frente dela, ela está com o sombrio Mão esquerda vai na nuca E a gente vai para o próximo 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 De novo do outro lado 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 6, 7 7, 8 8, 9 8, 9 9 11 12 12 13 14 15 16